É quando o sonho se transforma em um verdadeiro pesadelo. Todos têm acompanhado as coisas que têm acontecido no Rio Grande do Sul. Esta parte do nosso país é uma parte muito relevante. Ali nós encontramos muitas pessoas trabalhadoras, íntegras, honestas, que têm sido um cartão postal para todos os países que admiram o nosso grande Brasil. Entretanto, um país que vive até certo ponto uma estabilidade financeira muito forte, com uma natureza exuberante e até mesmo com respaldo financeiro, a natureza virou-se contra eles neste momento. Terror, sofrimento, pavor e pânico têm sido a realidade dos nossos irmãos lá no Sul. E o nosso objetivo não é olhar para isso e somente orar, porque a oração é orar, mas também implica em ação. Infelizmente, nós não temos condições nem conhecimento de nos deslocar até o local para oferecer algum tipo de ajuda, mas vamos fazer aquilo que está ao nosso alcance fazer, que é ajudar sim com as nossas orações, mas também com algo a mais. Nós vamos dedicar duas semanas de campanha para levantar fundos para auxiliar os nossos irmãos lá do Sul. Nós já entramos em contato com uma defesa civil de lá e nos passaram as diretrizes, inclusive essa pessoa que eu contactei é um irmão adventista, do meio mais seguro de a gente canalizar os recursos, os quais de fato serão usados para sanar a necessidade daquelas pessoas. Então vocês poderão estar fazendo a sua transferência, a sua oferta ou contribuição na própria conta do IAG, entretanto colocar no rodapé doação para o Sul. E no final de duas semanas, o montante angariado vai ser transferido para que seja utilizado nas manutenções mais básicas dos nossos queridos irmãos que estão padecendo ali no Rio Grande do Sul. Contamos uma vez mais com o seu apoio, entre em contato, faça a sua contribuição, porque juntos nós vamos mais longe. E quando existem pessoas que estão necessitando de algo mais do que oração, como cristãos, é o nosso dever estender também a mão. Contamos com o seu apoio e vamos juntos fazer mais essa parceria. IAG. Juntos avançaremos.